A piranha aqui do bari hoje tão fazendo assim Não pode ver minha piroca que já faz de trampolim Então vai descer de quatro rebolar no quadradinho Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tchereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tchereca por cima de mim Já que tu ama a sua amiga então faz um carinho nela Passa a mão na tchereca dela Passa a mão na tchereca dela Já que tu ama a sua amiga então faz um carinho nela Passa a mão na tchereca dela Passa a mão na tchereca dela Passa a mão na tchereca dela É cura noitudo e ela fica apaixonada Desce caixota safada Desce caixota safada Desse caixota safada É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desse caixota safada Desse caixota safada Desse caixota safada Desse caixota safada E aí mano Rick TDA Pra mim tem umas pica danada E aí meu mano dente Você tá afiada hein caralho As piranha aqui do baile hoje tão fazendo assim Não pode ver minha piroca que já faz de trampolim Então vai descer de quatro rebolar no quadradinho Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tchereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, passou na tchereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, passou na tchereca por cima de mim Já que tu ama sua amiga então faz um carinho nela Passa a mão na tchereca dela Já que tu ama sua amiga então faz um carinho nela Passa a mão na tchereca dela Passa a mão na tchereca dela Passa a mão na tchereca dela Recura a noite tudo e ela fica apaixonada Desse cachota safada Desse cachota safada Desse cachota safada Desse cachota safada Recura a noite tudo e ela fica apaixonada Desse cachota safada Desse cachota safada Desse cachota safada Desse cachota safada E aí meu mano dente, cê tá fiado em caralho